Fala galera, nós do Cardiológico viemos trazer mais uma questão que caiu na USP alguns dias atrás, questão bem polêmica, a gente colocou no feed, gerou bastante discussão entre a galera e agora a gente vai comentar aqui. Antes de mais nada eu vou botar a questão mais uma vez aqui, então lê bem o enunciado, vê as respostas e chega à sua conclusão, tá? Se não der tempo, dá o pause, volta, vê e chega à sua conclusão para a gente discutir, beleza? Então vou colocar aqui. Então, homem de 55 anos, com miocardiopatia chagásica, dá entrada no PS com dispneio progressivo há 3 dias. E no exame físico, ele está em regular estado geral, com uma frequência cardíaca de 110, uma PA boa, de 100 por 60, aproximadamente. E na ausculta pulmonar e cardíaca, tem esse deitores crepitantes e tem B3, que fala a favor de congestão sistêmica e pulmonar, porque ele também tem edemas de membros inferiores. Além disso, ele tem um enchimento capilar menor do que 3 segundos, ou seja, a princípio, esse paciente está bem perfundido e não está hipotenso. Agora, se a gente fosse classificar esse paciente nos perfis de descompensação da insuficiência cardíaca, como que a gente classificaria? Então, perfil A, quente e seco, pensar em diagnósticos diferenciais, que não é o caso do nosso paciente. Perfil B, ele está quente e úmido, ou seja, ele está bem perfundido, mas está congesto. Perfil C, ele está frio e úmido. E perfil D, ele está frio e seco. Geralmente, quando o paciente está desidratado, tem alguma causa, toma muito diurético, teve vários episódios de diarreia e vômito, é o perfil D, que é relativamente incomum em pacientes com insuficiência cardíaca. Fica entre sempre perfil B e perfil C. Se a gente fosse classificar o nosso paciente, a gente classificaria como? Perfil B, porque ele está bem perfundido, tem uma pressão boa e está úmido, está congesto. Então, ele pergunta qual que seria a sua conduta frente a esse paciente no pronto-socorro? Então, alternativa A, captopril, alternativa B, dubutamina, alternativa C, nitroprussiato de sódio e alternativa D, nenhuma das anteriores. Então, já de cara, eu eliminaria dubutamina. Por quê? Dubutamina é uma droga inotrópica, ela dá força para o coração. Seria uma boa alternativa, principalmente, para o perfil C, que não é o caso do nosso paciente, pelo menos, agora, inicialmente, a gente não tem nenhum motivo para ligar dubutamina, porque o enchimento capilar está bom e a pressão arterial desse paciente é relativamente boa. Então, sobraria captopril e nitroprussiato. Ambos são vasodilatadores. Captopril é um vasodilatador oral. Nitroprussiato é um vasodilatador endovenoso, facilmente titulável, e ele reduz tanto a pré- quanto a pós-carga do nosso paciente. Qual que é a diferença entre o captopril e o niprid? O captopril é uma droga vioral. Então, a gente vai dar um comprimido para o paciente, ele vai tomar no pronto-socorro, vai ser fácil dar um captopril para ele. Só que tem uma posologia de 8 em 8 horas. O paciente está com gesto, eventualmente, talvez ele nem absorva tão bem esse captopril, porque ele tem edema de alça, tem dificuldade em absorver coisa vioral quando tem congestão sistêmica. Entretanto, é a droga mais fácil a ser dada num pronto-socorro que está lotado e um paciente que vai receber furosomida e captopril é muito mais fácil dar do que dar uniprid. Porque uniprid, que é o nitroprussiato de sódio, é uma droga endovenosa, que é facilmente titulável, mas tem que ser em bomba de infusão. A gente precisa colocar ele monitorizado, idealmente em uma sala de emergência e ficar de olho nesse paciente. Só que o uniprid é muito mais potente que o captopril. Ele tem um efeito ótimo sobre a insuficiência cardíaca. Às vezes, a gente dá até para perfil C e ele é excelente. Se a gente desliga ele em 2, 3 minutos, não tem mais efeito do uniprid na circulação, se der ruim. Claro, tem que ter alguns cuidados. O paciente precisa estar monitorizado, ele provavelmente não pode estar infectado, porque senão vai ficar a hipotência e vai ficar ruim. Mas é rápido, desliga e acabou o efeito. Agora o captopril vai ficar lá, agindo sobre várias horas no paciente, se agir. Então, eu, José Vitor, se fosse marcar alguma alternativa, marcaria nitroprussiato. Entretanto, questão polêmica, não sei se eles vão alterar o gabarito. E é isso aí, essa é a discussão e valeu!